E aí, censuradas? Eu sou a Vicky Fechini e os meus Instagrams vão estar aqui na tela para se vocês quiserem seguir. Bom, hoje eu me inspirei no Dia das Namoradas para trazer esse vídeo e eu vou falar sobre tipos de amor. E para tornar isso ainda mais interessante, eu trouxe clipes lésbicos para vocês assistirem. Então, vamos lá? O primeiro clipe que eu vou indicar traz o amor inocente. A história é a seguinte, um amigo em comum apresenta duas meninas em uma festa e elas de cara, elas interessam pela outra. E aí elas ficam trocando olhares, pensando em como se aproximar. E depois dessa festa, elas começam a sair juntas até que nasce um relacionamento sério. E a gente passa a acompanhar o dia a dia delas até que surge o primeiro problema. O nome do clipe é Apologize. Confere aí um pedacinho dele. O próximo clipe se chama Stars Beyond e fala sobre um casal de garotas que começam a ficar distante no relacionamento. Só que só uma delas percebe isso. Para a outra está tudo bem, está achando que está tudo lindo, que não tem problema nenhum. Só que essa aparação acaba sendo inevitável, porque elas vão se afastando cada vez mais até que o sentimento simplesmente desaparece. E esse seria O Amor Ausente. O próximo clipe fala sobre o amor aventureiro com a música Canción para Ti. E é de uma banda que também faz outros clipes lésbicos. Então se vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha nos clipes antigos, também é super válido. São duas mulheres apaixonadas que invadem uma mansão para curtir tudo o que tem lá dentro. Piscina, estúdio de música. E elas passam um tempão lá fazendo de tudo até que os proprietários chegam no local. É uma banda de indie pop com uma pitada de rock clássico. Se liga no clipe! Próximo tópico é O Amor Jovem, com o clipe Wasted Girls. E tem um casal de garotos que vive como se não houvesse amanhã. Elas estão sempre se divertindo muito, dando muita risada e fazendo coisas típicas de adolescente. Passando trolote, andando por aí sem rumo e qualquer outra coisa que dê na telha. Confere aí! O próximo clipe é She. E fala sobre o amor de infância e sobre os direitos de LGBTs também se casarem. Nele, duas meninas são melhores amigas desde a infância. Elas faziam tudo juntas, sempre trocavam presentes, coisas que significavam muito pra elas. E quando elas foram crescendo, esse amor só foi cada vez aumentando mais até que elas chegam na idade adulta e decidem finalmente se casar. Esse é pra chorar, hein? O último clipe fala sobre o amor problema. É aquele que parece maravilhoso e pra quem tá de fora tá sempre mil maravilhas. Mas na realidade mesmo, só rola briga. Todo dia briga, por qualquer coisinha. Não sei se dá certo isso não, hein? Confere aí o clipe Against the Night. Essas foram minhas indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber qual clipe desses vocês mais gostaram. E se vocês quiserem ver outros vídeos com esse tema, é só clicar aqui no card ou numa telinha que vai estar aqui no final do vídeo. Me sigam nos Instagrams e se inscrevam também no meu outro canal que se chama Vick Fakini Atriz. Foi isso. Um beijo e até depois de amanhã. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.